Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar aqui a geometria espacial. Primeiro vamos ler essa questão aqui bem direitinho. Peças metálicas de aeronaves são abandonadas em aeroportos, onde serão recicladas. Uma dessas peças maciças tem o formato de um cilindro, tem o formato de um cilindro, com raio da base igual a 4 centímetros e altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a confecção de esferas com diâmetro 1 centímetro. Diâmetro 1 centímetro. Olha, tem dois sólidos aqui que a gente vai precisar trabalhar. O primeiro deles é a esfera e o segundo é o cilindro. O que é que eu preciso saber, Rui, sobre esfera? Sobre esfera a gente precisa saber do seguinte, o seu volume e cilindro também aqui o seu volume. Então acompanha comigo aqui o que é que nós iremos precisar desses sólidos. Vê, primeiro um cilindro, o chamado cilindro circular reto. É aquele solo de revolução, é verdade, que pode ser obtido pela rotação, pela revolução, e um retângulo em torno de um eixo que contenha um de seus lados. Aí eu tenho aqui um raio da base R e uma altura H. Vê, o volume do cilindro é dado pelo produto da área da base pela altura, ou seja, IR quadrado vezes H. IR quadrado vezes H. Mas, já no caso da esfera, já no caso da esfera, a esfera, não esquece, é aquele conjunto de pontos do espaço cuja distância a um ponto fixo, na verdade, chamado centro, ela é menor ou igual ao raio. Menor ou igual ao raio. Você vai pegar, assim, qualquer ponto da superfície esférica, a distância é igual ao raio. Do interior é menor do que o raio. O volume da esfera, você não pode esquecer, que é 4 terços de πR³. Esse é o volume da esfera. 4 terços de πR³. Vê, pra que nós precisamos dessas informações? Porque ele disse que vai fundir o quê? O cilindro e transformar todo esse cilindro em esferas. Eu vou pegar o volume do cilindro e vou transformar em volumes de esferas aí. Beleza? Vou moldar formando esferas. Então, olha o que é que nós vamos fazer aqui. Então, ele disse que não ocorre perda de material durante o processo e ele quer saber exatamente quantas esferas poderão fazer com essa parte cilíndrica. Pra saber isso, é só dividir e fazer a razão entre o volume do cilindro e o volume da esfera. Aí, a gente vai ter essa quantidadezinha de esferas, que eu vou chamar de N. Então, o volume do cilindro, não esquece, que é qual? π, na verdade, r² vezes a altura do cilindro. Já o volume da esfera é 4 terços de πR³. E aqui, nós vamos ter o seguinte. Eu vou ter aqui π, o raio do cilindro foi dado aqui. Raio da base igual a 4, 4², e a altura igual a 50 cm. Aqui, 4 terços de π. O raio da esfera não foi dado, mas foi dado o seu diâmetro. Então, se o raio, o diâmetro é 1, o raio é metade 1, meio à terceira. Eu vou chegar aqui, vou simplificar esse π com esse π, na verdade. 4² vai dar aqui 16, 16. E 16 vezes 50 vai dar... 16 vezes 50 vai dar 800, na verdade. 16 vezes 50 dá 800. Aqui. E aqui eu posso tentar simplificar. Isso vai ficar 4. 4 terços vezes 1 oitavo. 4 terços vezes 1 oitavo. Dá pra simplificar. Isso fica 800. E aqui dá pra simplificar o 4 com 8. Vai dar 2 aqui, ó. 2 aqui. E aí a gente fica aqui com 1 sexto. Como é que a gente divide um número por uma fração? Repete o número e multiplica pelo inverso da fração. Então, nós vamos ter aqui 4.800 esferas. Essa é a quantidade. E a resposta aí encontra-se na alternativa t de dado. Então, o que é que a gente fez? Usamos que o volume do cilindro é πr² vezes h. Usamos que o volume da esfera é 4 terços de πr³. E aí dividimos o volume do cilindro pelo volume da esfera. Pra saber quantas esferas eu posso fazer com aquele material do cilindro. Ok? E aí E aí O que é isso?